Shrek Distribuidora de Bebidas! Há dois anos atendendo bem, já tá aí região! Aqui você encontra as melhores marcas de cervejas, sempre geladas, bebidas destiladas, refrigerantes, gelo, carvão e muito mais! Aceitamos cartão de crédito e não cobramos taxa! E nossa entrega é super rápida! Shrek Distribuidora de Bebidas! Rua 2, esquina coma 27, Colmeia Park! Faça seu pedido pelo Disque Bebidas! 9-9998-4426